Essa semana eu cheguei aqui na Vênus By Copies e a gente tava conversando porque ela tá sempre buscando novidade pra gente. Eu acabei de conhecer um protocolo maravilhoso que eu já até agendei pra semana que vem que ela vai fazer em mim e gostaria que você explicasse esse procedimento que a partir de agora encontra aqui na Vênus. Isso, que é o que? Os fios de seda seriam fios com colágeno ácido alurônico que é uma nanotecnologia nova, né? Que você coloca na pele sem ser invasivo, super tranquilo, né? Que o corpo absorve. E isso vai te trazer o que? Rejurvecimento, elasticidade pra pele. Que ele estimula o colágeno. Ele estimula e vai melhorar as marcas de expressão. Então você vai reduzir isso. Então é um protocolo, então é os fios, tem o microagulhamento com um pouco de ácido alurônico. Então são mais ou menos umas seis aplicações dessa pra você ver. E são fiozinhos, ó. São fiozinhos, parece uma linhazinha de seda que, pelo que eu entendi, você me corrige, tá? Pra se tiver errado. Por exemplo, você tem uma trinquinha. Eu tenho uma trinquinha aqui porque eu faço sempre o mesmo movimento. Aí você preenche essa linha... Isso, com um fiozinho. Com um fiozinho. Seu corpo vai absorver na hora, você vai ver que é impressionante. Ah, na hora? Na hora, ele some na hora. E aí vai preenchendo isso aqui. Você espera secar, faz o procedimento. Mas é super tranquilo, demora mais ou menos uns 15 minutinhos, você tá pronta. Gente, olha que maravilha, porque se você, como eu, que morre de medo de agulha, o procedimento que entra e tal, a gente acaba fazendo porque não tem, né? Não tem saída. A gente chegou numa idade que a gente tem que fazer. Mas se você tem a opção de tá fazendo um tratamento bacana que simplesmente ela vai preencher do lado de fora, você não vai sentir nada e vai, gente, estimular a colágeno e tirar essa marca de expressão, é tudo de bom. O que eu falei pra Pathy, falei, já pode, já vai melhorar. Pra quem tem medo, como tinha o seu de sustentação, de hidratação, agora a gente tem essa técnica. Depois eu vou contar mais uma que eu tô trazendo pra você. Gente, você não para, né? Para. Não. A gente ama, né? Porque ela sempre traz coisa bacana aí. Pra a gente tá fazendo o estímulo de colágeno, não perder, né? Porque chega uma idade que começa a cair. E aí você tendo esses protocolos, esses procedimentos que não são invasíveis e que realmente funcionam, vale muito a pena. Gostou, né? Quer ter a maior informação, então vem conversar aqui com a Patrícia na Saldanha Marinho. 915. Telefone tá no teu vídeo, pode chamar elas pelo ATS, agendar uma avaliação, até mesmo pra perguntar realmente como funciona. E aí, semana que vem eu vou fazer o contudo pra você, tá bom? Um beijo pra você. Obrigada. E não para de pesquisar, hein? Não, nunca, eu tô sempre pesquisando. Beijo.